Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O mercado financeiro reduziu mais uma vez a previsão para a inflação deste ano. A estimativa agora está bem próxima do teto da meta estipulada pelo governo. Paula De Horte tem os detalhes. A previsão dos analistas do mercado financeiro para a inflação oficial vem caindo semana a semana. Na semana passada ficou em 6,69% e nesta semana reduziu para 6,52%. O número se aproxima cada vez mais do teto do sistema de metas estabelecido pelo governo, que é de 6,5%. A previsão para o ano que vem ficou abaixo de 5%. Os números vêm depois de o IBGE ter divulgado que a inflação para o mês de novembro foi a menor para o mês desde 1998. Os dados são do boletim Focus, uma pesquisa feita semanalmente pelo Banco Central com 100 instituições financeiras nacionais. Também foram divulgados os números da previsão para a taxa Selic. Ela deve ficar em 10,5% no ano que vem, sendo que agora está em 13,75%. Outro dado divulgado foi o do crescimento da economia nacional. Ele deve ficar em uma queda de 3,48% neste ano e um crescimento de 0,7% no ano que vem. De Brasília, Paula De Horte. O governo brasileiro divulgou nota de repúdio aos atentados terroristas nos arredores de um estádio de futebol em Istambul, na Turquia, que deixaram dezenas de mortos e feridos no último sábado. Em nota, o governo manifestou condolências e solidariedade aos parentes das vítimas, ao povo e ao governo turco, e condenou também qualquer ato de terrorismo. No ar, desde 1935, o programa de rádio A Voz do Brasil está com novos quadros, num formato mais interativo. E hoje, nos estúdios da Voz do Brasil, o diretor do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, Helmer Coelho Vicenzi. Ele está no estúdio agora, conversando com os apresentadores. Vamos acompanhar, então, a entrevista. Primeiro, sobre a lei do farol, onde o motorista precisa ligar o farol do carro, mesmo durante o dia. Como é que está a obrigatoriedade dessa lei, diretor? Bom, a lei do farol, ela está ainda em análise pelo Poder Judiciário. Hoje, a interpretação mais recente de uma liminar é que, se não houver dúvida para o motorista em que ele está numa rodovia, ele deve acender o farol. Esse farol aumenta a visibilidade do veículo e, com isso, possibilita um tempo maior de reação para todos os demais. É bom esclarecer que existem algumas decisões regionais que mudam um pouco essa decisão nacional. Então, é importante o motorista consultar como está a realidade no seu estado. Isso quer dizer que em estados valem, em outros estados não? Perfeito. Existe essa interpretação por causa de diferentes ações que foram ajuizadas ao longo do país. Agora, vamos falar mais diretamente para o caminhoneiro. Já está em vigor a lei em que o caminhoneiro precisa fazer exames toxicológicos, não é assim mesmo? Explica para a gente, diretor, por que é importante que eles façam esse exame. Bom, o exame toxicológico é importantíssimo, uma vez que se reconhece que o dependente químico pode trazer um risco para o trânsito. O exame toxicológico é previsto para o motorista profissional, categoria C, D e E, e ele vai ser realizado no momento da sua renovação. No país, existem cerca de 5.700 postos de coletos para a realização desse exame. Então, uma rede bem larga, está já disponível no site do Denatran, www.denatran.gov.br, o endereço desses postos, para que ele possa procurar qual é o mais perto. E com isso, ele poderá realizar o exame. Caso ele não deseje, ele não será mais um motorista profissional e com isso, cairá para a categoria B. Tá certo. E quem precisa fazer esse exame? Existe algum prazo também para isso? O prazo é no momento da sua renovação e a partir do momento que é feito esse exame toxicológico, ele tem uma validade de 60 dias para ser utilizado naquele processo de renovação. E todos precisam fazer? Todos que desejam manter a sua categoria C, D e E precisam fazer. Já temos resultado disso depois que a lei foi implementada? Bom, verificou-se que com a implementação, nos primeiros dois meses, houve uma redução de 38% dos acidentes. Importante frisar que os motoristas profissionais dessas categorias C, D e E representam 4% dos nossos motoristas habilitados. Contudo, com um estudo que foi realizado, eles representam 55% dos motoristas envolvidos em acidentes com fatalidades. Por isso é tão importante a realização desse exame toxicológico e a redução de 38% é tão drástica. Diretor, o motorista, todos nós sabemos, não pode usar o celular enquanto dirige. A prática vem causando muitos acidentes por aí ainda ou não? Sim, o celular é um elemento de distração muito grande. Mesmo parado, e é bom frisar isso, que muitas vezes os motoristas desconhecem, mesmo parado, quando geralmente está no sinal vermelho, o motorista não pode fazer uso do celular. Isso é uma infração gravíssima, prevista com 7 pontos, R$ 293,47. Uma vez que o motorista, mesmo parado, ele deve permanecer atento ao que ocorre na via. O celular, então, deve ser utilizado com o veículo parado ou utilizando os recursos de tecnologia que a gente verifica hoje como Bluetooth, mas o motorista permanecendo com as duas mãos na direção. Diretor, e para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse o quanto é importante que o motorista se conscientize de que direção e álcool não combinam. Ainda é um problema isso, né? É um problema enorme. Apesar do empenho grande do poder público em conscientizar em campanhas de educação, em campanhas de fiscalização, existem ainda muitos motoristas que misturam álcool e direção. Hoje, existe um estudo que para cada motorista parado em uma blitz da lei seca, 100, sobre o efeito do álcool, passaram. Conversando com muitas famílias que perderam os seus entes, perguntando o que eles gostariam que tivesse ocorrido de diferente. E a resposta, a gente compilou, que era o seguinte, eu gostaria que meu ente tivesse sido parado na blitz. Porque se ele for parado, ele teve sorte. Ele teve sorte, ele foi dado uma chance a mais, uma chance de aprender e se adequar à legislação do trânsito. Nós acompanhamos então a entrevista coletiva do diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Coelho Vicenzi, a Voz do Brasil. Ele respondeu a perguntas e tirou dúvidas de motoristas sobre as medidas adotadas pelo Denatran. A Voz do Brasil é apresentada pelos jornalistas Cláudia Gomes e Ayrton Medeiros. Todos os dias, às sete da noite, eles levam até você as notícias do governo federal. A Voz do Brasil é o mais antigo programa de rádio de todo o hemisfério sul, ouvido diariamente por mais de 60 milhões de pessoas em todo o Brasil. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras notícias, ou daqui a pouquinho, às oito da noite, na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.